Duas mulheres foram mortas no final de semana em Belô. Os crimes aconteceram nas regiões Norte e Noroeste. Em um dos casos, o corpo foi encontrado dentro de casa. O marido, principal suspeito. No outro, corpo na rua. A polícia ainda não tem pistas para identificar o assassino. O corpo foi encontrado nesta escadaria no Conjunto Felicidade, na região Norte da capital, por moradores da comunidade. Glauber é líder comunitário. Ele foi avisado por uma vizinha e foi até o local do crime, mas já era tarde para socorrer a mulher. A moça estava caída, com o rosto no chão, com muito sangramento. Acionei imediatamente 190, acionei o SAMU. O pessoal chegou junto, tanto o SAMU quanto a polícia militar, constatou que ela veio a óbito. A mulher assassinada não portava documentos e não era conhecida dos moradores do bairro. A vítima estava com a roupa na altura do joelho, mas a perícia não confirmou se ela sofreu violência sexual antes de ser estrangulada. Viaturas da polícia militar ocuparam a comunidade à procura de pistas que ajudassem a esclarecer o crime. O nosso bairro é muito tranquilo, é raro acontecer esse tipo de coisa aqui, então tem que ser apurado mesmo. Aqui no bairro Jardim Alvorada, na região noroeste de Belo Horizonte, uma mulher foi encontrada morta dentro de casa. Foram os vizinhos que desconfiaram da falta de movimentação na residência. Um cunhado da vítima entrou no local e encontrou o corpo. Graziele Serra Pereira Santana tinha 32 anos. Ela foi estrangulada. A mulher morava com o marido, mas ele não foi localizado. O companheiro de Graziele teria fugido e é o principal suspeito do feminicídio.